Olá a todos! Nesta videoaula nós vamos tratar sobre Firewalls e Webprox. Bom, o roteiro desta videoaula envolve uma explanação sobre o que são Firewalls, um filtro de pacotes e Webprox, a definição de cada um deles, em que contextos eles se encaixam, quando a gente fala da comunicação, do tráfego de dados na internet e em redes locais também. As principais características que a gente fala de cada um deles, por que eles são importantes, inclusive no desenvolvimento de aplicações que executam em novos computacionais ou não, as funções do Firewalls e os tipos de Firewalls mais comuns. Bom, a grande motivação para a gente tratar de Firewalls e de Webprox também, no contexto desta disciplina, uma disciplina que envolve infraestrutura para a sessão de software, é que isso também faz parte da infraestrutura, de um modo geral. Considerando a web, as aplicações que executam na internet, há um grande, um alto índice de ataques nas redes de comunicação, não é incomum atualmente, especialmente com o uso de celulares, porque praticamente as nossas vidas, do ponto de vista de uso de sistemas bancários, de compras e as mais variadas situações, podem ser feitas pelo celular. Então, é importante considerar a infraestrutura um apoio para que os dados, o tráfego de dados dos clientes para esses ambientes, sejam os mais seguros possíveis. Há também uma outra motivação para o uso de Firewall, que é a necessidade de controle de tráfego. Então, o que é permitido e o que deve ser bloqueado, diz respeito ao tráfego de dados dentro de um ambiente, um ambiente de comunicação, dentro de uma organização, dentro de um data center, ou fora dele. Como que eu posso garantir a integridade de alguns serviços? Vamos pedir que alguns desses serviços possam ser acessados por quem não são autorizados, ou que determinado tipo de tráfego de dados possa ser inserido dentro de um ambiente. E, para fechar essas motivações, talvez a maior delas seja a alta demanda dos serviços que são disponíveis, que estão disponíveis na internet. Então, há uma necessidade muito grande de se pensar na segurança de acesso à infraestrutura computacional, que é uma maneira geral. É lógico que a segurança não se restringe somente ao Firewall. Há vários mecanismos de segurança, no que diz respeito à comunicação de dados, nos mais variados níveis possíveis, desde a aplicação, se a gente considerar uma pilha com diversas camadas de protocolos, até chegando na câmera de enlace, a câmera física. Mas o Firewall é um importante componente, embora não seja um componente, para garantir um certo nível de segurança em sua rede, em sua infraestrutura. Bom, o que significa o Firewall? O Firewall significa uma parede, corta-fogo, literalmente uma parede, de um ponto de vista bem didático, que inviabiliza, baseado em algumas regras, a entrada ou a saída de determinado tráfego de dados. Então, vai regular o tráfego entre redes existentes e com o objetivo de impedir a propagação de dados nos seus. Então, basicamente, nós temos aqui uma figura que mostra a ideia geral do Firewall, então, tem essa parede, o corta-fogo aqui, de um lado, a internet, uma grande rede, construída de diversas outras redes, menores, médias e grandes. E esse elemento, ele fica nessa fronteira entre o mundo externo e a sua rede local, que possui vários elementos computacionais, com desktop, laptops, celulares, hubs, suítes, coteadores. Então, baseado em algumas regras definidas nessa parede, nessa parede de proteção, é possível deixar entrar ou inibir alguns tipos de tráfego de dados para essa rede. Bom, a principal característica de um Firewall é que toda solicitação consegue considerar a criação de uma nova rede para uma empresa qualquer. A primeira coisa que precisa ser levada em consideração é que todo o tráfego precisa passar pelo Firewall. Então, não adianta nada nós criarmos uma rede local de computadores, onde eu vou ter celulares, restops, notebooks, mais variados de equipamentos, possuem alguma interface de comunicação se o tráfego não passar por ele. Então, o Firewall não protege o tráfego de dados que não passa por ele. Bom, uma segunda regrinha importante é que só tráfego autorizado deve passar pelo Firewall. Então, uma regra básica é bloquear todo o tráfego por padrão. Então, todo o tráfego deve ser bloqueado por padrão e só é liberado o tráfego extremamente necessário para aquela rede, para aquele ambiente, para aquele servidor, para aquele serviço. O próprio Firewall também deve ser imune à penetração, deve ser imune a ataques. Uma vez, eu atacando o Firewall, eu posso modificar as regras que foram inseridas pelo administrador do Firewall, no sistema, para, de repente, liberar um tráfego que não era permitido anteriormente. As regras que fazem parte do Firewall, as regras que vão ser escritas, logicamente, elas não são regras isoladas e, considerando a política de organização da empresa, ela deve fazer parte dessa política de segurança da empresa. Então, o Firewall, o que recebeu, é baseado em uma fonte, por destino, então, eu posso bloquear a entrada ou liberar a entrada de um datagrama baseado na sua origem ou permitir que essa entrada ocorra baseada no destino, no corte, enfim. Então, eu posso tanto olhar para o endereço de origem quanto o endereço de destino do datagrama IP e fazer o bloqueio com base nessa característica. Bloquear o acesso dos dados baseados em uma fonte ou no destino, os dados baseados em conteúdo, permitir conexões com uma rede interna e também reportar o tráfego na rede e atividades Firewall, como é possível, inclusive, registrar o tráfego de dados que tenta passar por ele, que é liberado por ele em registro de logro. Então, logicamente, realizar análises posteriores. Bom, o que o Firewall pode fazer? Ele é um foco para tomar os decisores. Então, ele decide, baseado em regras, o que pode entrar e pode sair de dados em uma rede interna. Pode ser utilizado com um ponto de partida para a política de segurança, embora não seja um único, como já comentei. Pode gravar requisições, né? E tem uma maneira de limitar a exposição daquela rede para a internet, para o mundo externo. O que ele não pode fazer? Proteger uma rede contra os áreas internos, para os próprios áreas internos da rede. Se esse Firewall, por exemplo, não tiver uma DMZ, uma zona desunitarizada, ele pode ser, sim, suscetível a ataques. Então, isso também tem que fazer parte da política de segurança da organização, qual a organização de Firewall no contexto de uma arquitetura, uma arquitetura de uma rede, né? Que está sendo desenvolvido, construído. Ele não protege a rede contra conexões que não passam por ele. Então, se não tem alguma conexão de dados passando por Firewall, ele não vai ajudar na proteção contra intrusos. E proteger contra ameaças que são novas. Então, não à toa, há sistemas que são complementares aos Firewalls, como os sistemas de detecção e intrusão, que se baseiam em informações, intrusões históricos de ataques, de assinatura de ataques, para auxiliar os Firewalls também no trabalho de decisão. Não quer liberar os dados para a rede inteira. Bom, considerando o básico de Firewall, eu preciso lembrar que ele possui pelo menos quatro funções. A primeira é de filtrar pacotes, ou um tratamento. Então, a gente está falando aqui de permissão ou liberação de trato de dados em nível de rede, na camada de rede. A gente que eu tenho falado aqui de datagrama IP ou pacotes IP. Também, tratar de tradução de endereço de rede. Nós comentamos nas aulas anteriores sobre o protocolo IP, na sua versão 4, que tem um espaço de endereço de 32 bits, exportando um limite de endereços disponíveis, se comparado com o IPVC. Ele aconselia, inclusive, na gestão dessas redes locais, permitindo bloqueio de tráfego, inclusive, de pacotes, que não são roteados. Também pode funcionar com o próprio aplicação e tem uma função de monitoramento e registro. Bom, as estratégias gerais, como eu já comentei anteriormente, a primeira é permitir tudo e a segunda é negar tudo. Uma boa abordagem é sempre misturar ambas. Negra-se todo o tráfego por padrão e libera-se o tráfego de dados que é extremamente necessário para destinos, para serviços associados a esses destinos. Então, essa estratégia de negação e liberação. Então, por exemplo, negar o tráfego da rede para todas as portas de determinado IP, exceto permitindo o tráfego de rede na porta 80 ou permitir todo o tráfego do HTTP, mais negar o tráfego do HTTP que tem conteúdo de vídeo. Então, é possível fazer análise daquele pacote do cabeçalho do HTTP e verificar se tem o conteúdo de vídeo. Logicamente, o firewall não ia trabalhar só no nível do pacote, mesmo porque o PROX também é firewall, pode ser considerado um firewall. E nós vamos falar um pouco de PROX depois, além de olhar o datagrama, olhar o cabeçalho da mensagem daquela aplicação em particular, com o protocolo, por exemplo, do tipo HTTP. Então, enfim, tem uma série de regras que podem ser construídas com base nessas premissas. Tem uma aplicação muito conhecida, bastante utilizada, que é chamada de P-Tables, que, na verdade, é uma pequena interface para uma aplicação que funciona no nível do kernel de sistema profissional, especialmente em distribuições Linux, que é o IP-Route. Então, com base nessa interface, com base no P-Tables, é possível criar regras, escrever essas regras em um arquivo de configuração. Se a gente for fazer isso com um scratch, não, não, definir regras por exemplo. Mas há muitas outras aplicações, principalmente aplicações web, que fazem uso do IP-Tables e facilitam a criação de regras, por exemplo, de redirecionamento de portas para serviços que executam em um servidor que está localizado através do firewall, ou liberação de portas para acesso externo de um usuário que está em uma rede local ou em uma rede remota. Então, inclusive, no ponto de vista gráfico. Então, quando a gente vai fazer a criação de regras com ferramentas que usam de interface gráfica, a gente tem uma vontade de fazer isso mais rápido, mas tem uma desvantagem que não dá para colocar em uma interface gráfica, ou em várias partes dessa interface gráfica, todas as potencialidades que o IP-Tables nos fornece, por exemplo, de mascaramento de portas, de endereços e preços, enfim. Bom, complementando, há dois tipos de firewalls, o primeiro é o filtro de pacotes, o segundo é o conhecido como servidor proxy. O filtro de pacotes tem como objetivo fazer uma peneira, então, quando a gente colocou uma peneira de corta-fuga, vai peneirar e separar o tráfego bom do tráfego ruim. Controla o tráfego que entra e sai, é uma maneira de incrementar a segurança dessa rede e ele é transparente aos usuários. Então, por exemplo, o acesso a um determinado provedor de conteúdo aqui no Brasil ou o acesso a um site de venda de produtos. Nós, como clientes, nós sabemos se aquele, aquela aplicação web está atrás de um firewall ou não, supostamente, principalmente em sites de grandes empresas, sim, com certeza, mas ele, há uma grande transparência em relação a como que se alcança aquele site, como que é feito o acesso para o usuário. Então, para o usuário é como se o site determinada empresa de varejo estivesse disponível e facilmente assistido. Mas, na linha das vezes, praticamente, quase que em serviço das vezes, considerando que uma grande empresa de varejo tem uma equipe de segurança para lidar com isso, ele fica atrás de um firewall ou vários firewalls. então, essa é uma coisa bastante importante, a transparência. E há uma grande variedade de firewalls no mercado. Um deles é o IPTables para distribuições menos e o outro também anterior ao IPTables tem as mesmas funcionalidades, praticamente, que é o Packet Filter baseado em FreeBSD, distribuições o PSD, mais próximos do Unix para o Pente Gito, que foi preconceito em problemas. As ervas do filtro de pacotes do firewall podem ser feitas baseadas em IP de origem, IP de destino, baseadas nos protocolos, então, posso bloquear, baseadas em um tipo de conexão, se é uma conexão TCP, para um determinado host que tem alguma aplicação executando de determinada porta, TCP, UDP, ICMP, é comum, por exemplo, desabilitar para determinado endereço IP, especialmente que é roteado na internet, uma segura de IP real, o acesso a ping, então, de repente, você pinga um determinado endereço IP e não consegue resposta dele, por quê? Muitas vezes, esses endereços são muito acessados, eles são muito visados, especialmente para receberem algum tipo de ataque, é bastante comum, tentativas de ataque negativo de serviço, o que consiste é gerar uma enorme quantidade de requisições para esse endereço IP, para esse nome, associado a esse endereço IP, condomínio, e tentar exaurir os recursos computacionais desse serviço. Bem importante frisar aqui, toda conexão TCP, ela gera um custo computacional, tanto para quem está abrindo a conexão, para quem vai receber a solicitação de abertura de conexão. Então, a gente comentou nas aulas anteriores, o TCP é um protocolo que tem uma característica de garantir a confiabilidade da transmissão lógica de processos que executam em hosts distintos, a comunicação lógica entre processos em hosts distintos, então isso custa. É uma conexão de transporte confiável. Então, boa parte das proveedores desabilitam ping especialmente para evitar esse tipo de ataque. Então, o ping ele usa um protocolo de controle chamado CMP, basicamente é utilizado para verificar se aquele host está ativo, se ele existe e se ele consegue dar uma resposta. Também baseado principalmente em portos de origem de estilos de SP UDP e tipo de mensagem de CMP. Bom, basicamente só para reforçar o firewall vai ficar com uma característica como se fosse um roteador também. Quer dizer, ele vai rotear o tráfego baseado em regras. Então, tem uma função nesse caso aqui esse router ele tem uma função de filtro de pacote. Tem internet aqui tentando encaminhar dados e tem um roteador baseado em algumas regras viabilizando a entrada de alguns dados e pedindo outros. E o outro vale também o que vai sair da rede interna para a internet. Bom, é possível também fazer filtragem pelo datrador pelo Mac da placa de rede. É uma vantagem porque o endereço IP daquele determinado host dentro de uma rede por exemplo especialmente se é uma rede Wi-Fi que tem entrada e saída de usuários de forma bem dinâmica. Por exemplo, acesso uma rede dentro de uma universidade uma rede de arquivo eu abro o notebook e ganho o endereço IP através do DHCP faço uso da internet praticamente o dia todo eu fecho o notebook e vou embora para casa e no outro dia eu abro e vou ganhar potencialmente um novo endereço IP pode ser que eu ganhe o mesmo endereço IP que eu tinha no dia anterior mas não é muito comum isso. Então, por outro lado o endereço MAC da minha placa de vídeo permanece o mesmo eu posso fazer bloqueio por MAC e pedir, por exemplo, se houver um ecossistema de detecção de intrusão na rede dessa universidade e identificar que o meu notebook com interface de rede está gerando o tráfego indesejável na rede e já é bloqueado pelo padrão por exemplo qualquer tráfego de entrada ou de saída. Bom, tem alguns problemas relacionados ao filtro de pacotes que é o serviço de tráfego de porta que a gente chama de IPs bom, os filtros de pacotes simplesmente aqueles que fazem filtragem baseado em datagramas eles não se preocupam por filtrar nada que está relacionado com a aplicação o que acontece na prática é uma junção do filtro de pacotes de files baseado em filtragem de pacotes com webproxy um proxy baseado em filtragem de conteúdo no fundo quem transporta esse conteúdo é o datagrama IP só que há duas maneiras de fazer isso você bloquear o tráfego já na camada de rede ou bloquear o acesso ao conteúdo transportado pelo datagrama IP lá na camada de aplicação então como a gente comentou o firewall é uma solução única que é um complemento à segurança da organização e é importante avisar também que o firewall estava causando um atraso no roteamento para a gente ficar inspecionando o tráfego como eu já comentei a ideia do p-spoof que é um ataque relativamente complexo e que não é incomum verificar isso nas atividades da internet atual então eu recomendo vocês investigarem um pouco sobre o p-spoof que é interessante também bom além do filtro de pacotes há o proxy que eles assumem aquisições de usuários de uma rede atuam em nome do cliente de uma forma mais transparente também mas focando nas aplicações e não permite que o pacote se passe diretamente entre cliente e servidor então a ideia é que eu tenho um host uma rede local e um web proxy tentando fazer acesso a um servidor web na internet ou dentro dessa rede então também o tráfego por exemplo que você faz acesso via web também pode ser monitorado e registrado baseado nesse proxy então você sempre imagina que está fazendo acesso ao site final mas na verdade você está fazendo acesso a uma cópia desse site que é registrado nas configurações do proxy um proxy bastante conhecido é chamado de Squid Bom há alguns métodos de utilização do proxy que é de conexão direta do cliente modificado de um proxy invisível que é bastante comum que é um proxy transparente então o proxy permite ao usuário o acesso direto a um serviço na internet possui bastante bons mecanismos de log e prover uma separação interessante entre as redes a desvantagem é que cada serviço pode possuir seu próprio servidor proxy nem todos os proxy de aplicação consegue dar todos os tipos de aplicação mas com muitas delas então alguns serviços são enviados bom para tomar as decisões baseado em informação que é oferecida pelo serviço o proxy é melhor todas são baseadas em informação que é oferecida pelo serviço e o filtro de pacote utiliza o cabeçalho do pacote tanto do BP bom do ponto de vista de tomar decisão de desempenho o filtro de pacote possui vantagem porque está no nível mais baixo mas do ponto de vista de auditoria mais fina com a granularidade mais fina o servidor proxy possui vantagem para emitir auditoria sob controle das mensagens bom era isso para a aula de hoje e a gente se vê na próxima vídeo e e o o o o o Legenda Adriana Zanotto